Olá, estamos começando a nossa live de hoje, agradeço 645 mil inscritos no meu canal, muito obrigado, muito obrigado mesmo, sempre digo que você gosta do canal, do conteúdo das lives, das entrevistas, da perspectiva que nós temos, analítica, crítica, propositiva, indica o canal um amigo, uma amiga, é muito fácil, o canal no YouTube, marca o Antônio Vila, diga para ativar as notificações, coloca like no que vocês gostarem, usar como vocês muito bem fazem a página dos comentários. Nós criamos o clube, o clube de membros, está lá, seja membro, clique, tem duas formas de fazer parte do clube, está ali muito explicado, o que é o clube? É um material exclusivo que a gente durante a semana produz e vai alimentando o clube, portanto é um material só para os membros do clube, como faz para participar? Muito simples, clique ali que tem as duas formas. Lembro também que no Twitter vocês podem me seguir pelo Vila Marco Vila, Instagram, arroba o Marco Antônio Vila Oficial e na plataforma de cursos, www.cursovila.com.br, lá vocês têm todas as informações sobre os três cursos que estamos oferecendo, ou seja, história política das funções brasileiras, história da ditadura militar no Brasil, que é fascismo, www.cursovila.com.br. Vamos lá, ao trabalho, ao trabalho, ao que não é muito comum entre os presidentes no Brasil, né? Vinde agora o mandrião, o grande mandrião Bolsonaro. Então vamos lá, a questão que se coloca, primeiro, eu estava vendo um vídeo, eu e um amigo que também me mandou, o dia da consciência negra, né? Nós até no dia 19, e aí que foi agora, no dia 20, perdão, no último sábado, né? Então eu estava agora, mandaram um do Lula lá, falando sobre, acho que é cerca de 11 minutos e tal. Queria só fazer essa observação, que nem vou falar muito sobre isso. Bem, sobre história, nem preciso dizer, tem o lançamento do meu livro, né? Um País Chamado Brasil, A História do Brasil, Descobrimento do Século Vinho, 21 lançamento presencial, dia 13 de dezembro, 13 de dezembro. Alguém vai falar, ai, 5, é, mas também foi o dia que eu defendi minha tese de doutorado muitos anos depois, já há 30 anos atrás, né? No Shopping Genópolis, Livraria da Vila, a partir das 17 horas. 13 de dezembro, segunda-feira, Livraria da Vila e Genópolis, a partir das 17 horas. E aqui eu trato, e é interessante, como tudo, no fim, tudo é história, né? Eu ouvi lá o Lula falando uma série de coisas, além de diversas imprecisões históricas sobre o assunto, mas uma delas é inacreditável. Luiz Inácio, não dá, pô, eu sei que o Luiz Inácio não é muito afeita à história, até aí tudo bem, tudo bem, vai, o que vai fazer, né? Nós estamos aqui, mas os seus assessores não podem dizer que o Joaquim Nabuco é negro. Tá lá, Joaquim Nabuco é negro. Não, olha, ninguém fala nada. Eu não sei se tudo, se acaba sobrando as coisas para mim, mas em tantas imprecisões, mistura, momentos históricos, conjunturas, fala daquela conjuração baiana é igual o quilômetro do Pambara, não tem nada a ver com uma coisa, de 1798, Salvador, com os acontecimentos no século XVII, na Serra da Barriga, né? Tem nada a ver uma coisa com a outra. Agora, quando ele vai passando uma série de personagens, Joaquim Nabuco virou negro, só para o Lula. Não dá, não dá, não dá, não dá. Não leva mal, tá, Luiz Inácio? Lembra quando você disse que o Napoleão foi à China? Napoleão Bonaparte, né, quando ele era presidente, numa cerimônia do BNDES, com o embaixador da China presente, o nosso querido Luiz Inácio disse, quando o Napoleão Bonaparte foi à China, Napoleão nunca foi para a China, né? No máximo, chegou até o Egito, né? Como é sabido do alto dessas pirâmides, etc., tal, não vou dizer, né? Então, é inacreditável o desconhecimento. Então, nós somos assim, tem um que não fala nada de história, nada, nada. O outro quer se aventurar num terreno que não domina. E como resolver? Essas duas foram estudando. Não é, olha, não dá choque, não dá urticária, sarampo, estudar. É sentar, ler e estudar, né? Então, um pouquinho de disposição para o estudo, vontade, um pouquinho de amor pela cultura, né? Deus do céu, que país é esse? A que ponto nós chegamos? Então, quando eu vi aquilo, eu falei, não, não. Aí eu posso até sugerir, eu sei que ele não gosta de mim, tudo bem, não tem problema, Luiz Inácio, mas leia. Se você lê isso daqui, inclusive o Joaquim Nabuco está aqui, claro que ele está, né? O autor do abolicionismo, o estadista no império, etc., etc., né? Está aqui o Joaquim Nabuco, tal, e o Joaquim Nabuco não é negro. Não é para o bem ou para o mal não ser negro, não é isso, né? Não é essa questão. Então, eu quero que, porque eu preciso explicar detalhadamente, porque tem gente que é incrível, os beócios de todos os matizes ideológicos, até reitos. Então, você precisa explicar com muito vagar. Então, a questão não é para o bem ou para o mal, ser ou não ser negro, não é isso. É que é do primarismo absoluto. Não é conhecer de onde vem o Joaquim Nabuco, o Nabuco do Araújo, que é o seu pai, que é o estadista no império, o livro clássico do final do século XIX, do Joaquim Nabuco sobre seu pai, todas as ligações familiares, que era da classe dominante ali do segundo reinado, a figura depois do Joaquim Nabuco, o Quincas, o belo, como era chamado, como deputado, e depois a desilusão, ele nunca defendeu ali a república, defendeu uma série de reformas no final do império, que acabaram não sendo adotadas. Depois vem a república, os primeiros sempre, sempre muito difíceis aqui, depois tem o casamento, aí ele vai lá na Argentina, acaba especulando no ensinamento da Argentina, acaba perdendo dinheiro, etc. Aí tem uma longa história. Temos aqui, tem as edições belíssimas aqui de cartas, os diários do Joaquim Nabuco, uma edição muito bonita, salvo engano, da Top Book, se não me engano, se eu não estiver errado. Tem uma nova edição, nova, que já faz algum tempo também, da mesma editora do estadista no império. Eu tenho aqui a obra completa, em vários volumes, saiu lá nos anos 40 do Joaquim Nabuco. Então, o Senado Federal publicou muita coisa também, do Joaquim Nabuco, na editora do Senado Federal, coisas também de primeira, até o clássico, o abolicionismo, que é de leitura indispensável. Agora, a questão, e ele é um dos líderes do movimento abolicionista, aí depois, aí vem a república, as coisas mudam, no fim, ele acaba, de uma forma ou de outra, aderindo à república, quando ele serve à república nos Estados Unidos. Antes já tinha sido convidado pelo Barão para uma questão que envolve uma disputa territorial no norte do país com a França, etc. Oliveira Lima, também de Pernambuco, grande historiador, tem uma profunda admiração pelo Oliveira Lima, que está aqui várias vezes citado no meu livro, porque é um dos grandes historiadores brasileiros e que, por uma série de razões, eu nem sei porquê, acabou esquecido. E nas memórias, Oliveira Lima, que tinha uma certa birra com o Barão e com o Joaquim Nabuco, aproveita... Estou até vendo aqui, olha, eu cito aqui, estou usando a bibliografia só, do Oliveira Lima, O Reconhecimento do Império, que é um livro de 1901, tem O Movimento da Independência, outro grande livro, e o clássico dos clássicos, dos clássicos dos clássicos, do Manuel de Oliveira Lima, que é o Dom João VI no Brasil. Oliveira Lima, estou dizendo isso, que aproveita então para criticar a adesão do Nabuco à República, tal, tal, mas tudo isso para explicar que precisa ter domínio histórico. Então, os assessores aí realmente não são dos melhores. Luiz Inácio, veja aí, o Napoleão não foi à China, tá? Tudo bem? Ok? E uma outra coisa, o Joaquim Nabuco não é negro, tudo bem? E nesse último vídeo, aí, de cerca de 11 minutos, tem outros equívocos históricos. É uma espécie, lembra o Stanislav Ponte Preta, o célebre samba dos anos 60, o samba do Correio Doide. O Stanislav é o Sérgio Porto, grande humorista, morreu muito jovem, vai? Vamos chamar assim, muito jovem, um grande cara, né? E ele fez uma brincadeira com os sonhos erredos das escolas de samba do Rio de Janeiro, como misturava momentos históricos. Isso fazia aquela tremenda confusão. E fez um clássico que mostrava também o que era o ensino de história do Brasil. Aquela confusão generalizada. Daí que é chamado Samba do Correio Doide. Vocês podem ouvir a gravação inicial, mais conhecida, do quarteto em si, com W, né? Porque era um quarteto famosíssimo. E depois duas delas, Sinara e Sibela, defenderam o Sabiá, quando ganha o Festival Internacional do Canção, a fase nacional, no Maracanazinho. Vocês puxam muito. E em segundo ficou caminhando. Foi do grande Geraldo Vandré. Foi uma confusão, né? A célebre vai a Tojobin, Chico Buarque. Tem esse encontro no YouTube. E tem só o som do Geraldo Vandré cantando caminhando. Porque roubaram. Ninguém sabe. Foi apagada a imagem do Maracanazinho. 15 mil pessoas cantando, caminhando com o Geraldo Vandré. E apagaram as imagens. Só tem o som. Inacreditável até hoje. Não se sabe quem apagou, onde está isso, se alguém tem alguma cópia disso. Mas sumiu, sumiu. E tem um discurso inicial do Geraldo Vandré que é imperdível. Mas que é muito legal. Uma grande pessoa, uma grande figura, que tem uma obra importantíssima, etc, etc, etc. Mas eu não queria perder o fio da meada, o que eu estava falando, do Oliveira Lima, do Joaquim Nabuco e do Lula. Mas é sempre assim, no campo da história, a gente sai para um lugar, passa para outro. Mas o conhecimento histórico é indispensável. Então, e é muito. São coisas assim, eu não estou exigindo que ele faça uma dissertação de mestrado, uma tese de doutorado, longe disso. Mas é aquele conhecimento ginasiano, vamos chamar assim, de quem é a figura do Joaquim Nabuco e tal. E outros erros que tem ali que são patéticos. E quando era presidente, veja que não aprendeu. Essa fala do Napoleão, foi a China, foi no início do primeiro governo. E o pior é que o embaixador chinês estava presente na cerimônia, que se fez de rogado, como diria antigamente. Fingiu que não entendeu. O assessor não falou nada, eles ficaram na deles, era o cara de paisagem. Os chineses, que é uma coisa patética, a história do Napoleão ter ido à China. Bem, depois dessa introdução humorística, histórica, a gente tem de dar um pouco de risada também, a questão que eu queria colocar para vocês, e vendo hoje também, a eleição do Chile, vamos ver a repercussão disso, como é que vai ficar a questão lá do segundo turno. É uma eleição muito fracionada, inclusive, um dos candidatos, que tem cerca de 10% das intenções de voto, ele está nos Estados Unidos, inacreditável, ele fez a campanha de lá. É uma piada, América Latina, mas é importante, porque tem lá um Bolsonaro chileno, e vamos ver como é que vai ser agora as alianças para o segundo turno. E o PSDB também definindo o seu candidato, nós vamos depois tratar, desculpe que eu estou um pouco resfriado, nós vamos tratar disso, e agora, daqui para frente, em outros encontros. Então, o cenário está sendo desenhado, vi aqui em São Paulo, o Sérgio Moro, que agora vi essa onda, toda hora apareceu em várias entrevistas em televisão, viu no Congresso do NBL, eu quero ver se eu, ele já tem entrevista dele no nosso canal, vocês podem postar, mas lá atrás, ainda não era pré-pré-candidato, vamos chamar assim, pré-pré-candidato. Mas eu vou buscar, vou fazer o possível para conversar com ele, porque eu acho importante, para o nosso canal, para saber o que ele propõe para o Brasil, qual é o seu programa, isso é muito importante, não precisa ter ideias, 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 não pode ter esse vazio terrível, ou coisas muito vagas e tal. E eu vou, claro, procurar, o Lula é um pouco mais difícil, porque nós tivemos alguns problemas, vamos chamar assim, no campo judicial, um pouco mais complicado, mas todos esses, vocês acompanham no nosso canal, que são aí pré-candidatos, nós sempre estamos chamando, discutindo, avaliando, etc, só o Ciro Gomes, por exemplo, tem acho que duas ou três entrevistas no canal, todos esses outros, o próprio Mandetta, acho que tem duas ou três entrevistas, e assim por diante. Vocês observam que nesse sentido, é um canal que busca a pluralidade, e mostrar, então, as diversas alternativas para o Brasil. Mas eu quero ver ideias, concretas, não coisas vagas, eu vou fazer um negócio, mas como? Da onde? Quais são os seus dados? Como é que você domina o orçamento? As questões de relações diplomáticas, aprofundar. Então, eu já estou entrando em contato, fazendo o possível, para ver se eu converso com o Sérgio Moura, aqui no canal, para vocês, claro, e também com o candidato agora saindo do PSDB, e nós vamos então voltar a conversar, tá bom? Aqui também, aqui no canal, desculpa, o Jovem Spera está bravo. Então, vamos lá. Agora, tudo isso, eu tenho observado, acompanhado, conversei com muita gente, muitas fofocas, é incrível o que tem, de fofoca que circula por aí, né? Mas o quadro é o seguinte, hoje eu vi, no Lauro Jardim, que é sempre de leitura indispensável, tem de passar, tem alguns jornalistas, tem de passar, você tem de olhar o Guilherme Amado, tem de passar no Lugadeira, lá do Metrópolis, o Ricardo Noblat também, tem de passar, você tem de olhar a Bela Megalha no Globo, passar para o Lauro Jardim, etc, etc, para não, não vou falar mais, porque eu vou cometer injustiça esquecendo alguém, e lá no Lauro Jardim está dizendo, que o Caçap, Gilberto Caçap, do PSDB, do PSDB, perdão, e disse que ele tem certeza que o Bolsonaro não chega no segundo turno, acho que vocês já ouviram alguém dizer isso, aqui no canal, claro, a tendência é essa, a tendência é haver um esvaziamento do Bolsonaro, e se o Lula não ganha o jogo ainda, esse negócio de querer ganhar na véspera, ninguém ganha, e o jogo só termina quando o árbitro apita, parece a velha máxima do Chacrinho, o programa só acaba quando termina, então vamos ver agora, eu usando uma frase do grande filósofo mexicano, eu suspeitei desde o princípio, diria o filósofo Chapolin, grande Chapolin, eu suspeitei desde o princípio, suspeitei o quê? O Bolsonaro vai aqui, lembre-se, vocês no canal, e acompanharam em alguns lugares que eu participei, o pessoal fala, você está dizendo, lembra antes do 7 de setembro, e dizendo já desde lá atrás do ano passado, que o Bolsonaro conspirava contra as instituições, acertei, e continua conspirando, e vai aumentar a conspiração, vou chegar a isso, e que ele não terminaria o governo, quantas vezes eu disse isso, claro que aí essa segunda, esse item B, depende de uma série de outras condições históricas, da ação das oposições, as condições concretas foram colocadas, por exemplo, no posterior ao 7 de setembro, quando o ministro Fux, no dia 8, faz aquele pronunciamento à tarde, estava colocado, estava um gol, estava o centroavante, o gol estava vazio, era só bater, o centroavante estava meio desatento, a bola passou, e era só tocar, e ele não viu, ele furou, aquelas furadas clássicas da história do futebol, porque veio aquela declaração à nação, escrita pelo Michel Temer, que é aquela coisa patética, Temer já é patético, o mordomo de filme de terror, como era conhecido pelo Antônio Carlos Magalhães, que o definiu muito bem, e também alguns que pareciam que queriam o impeachment do Bolsonaro, como Lula, por exemplo, não queria, queria desgastá-lo, e outros não tinham força política, coordenação, para construir, então, naquele momento, o impeachment que estava colocado, mesmo assim, como é sabido, falamos no canal, para ser entregue, a semana que vem, deverá ser entregue, ao presidente da Câmara dos Deputados, a solicitação de impeachment, num documento elaborado por grandes juízes, e encabeçado pelo doutor Miguel Reale Júnior, que também foi entrevistado no nosso canal, vocês podem acompanhar, tem algumas entrevistas do doutor Miguel Reale Júnior, que é uma referência para todos nós, no campo do direito, das liberdades, da democracia, nas últimas décadas, nessa debate sempre que a gente tem no Brasil, então, o cenário está desenhado, então, eu dizia em relação ao Bolsonaro isso, claro que as condições foram caladas, mas o jogo não terminou também em relação a ele, ou seja, o que eu estou dizendo é que teremos muitas surpresas, ainda no final desse ano, especialmente, claro, no ano que vem, ele pode renunciar, depende, por exemplo, tem essa denúncia do Intercept Brasil, do delegado Valdir, da questão da compra, como é que o governo estava comprando a maioria, no parlamento, depende como se desdobrar um fato como esse, fatos correlatos, poderá criar uma condição que leve, por exemplo, que ele possa renunciar, né, é uma possibilidade, ele renuncia, e, para tentar, de alguma forma, garantir seus direitos políticos, evitando uma abertura de um processo de impeachment, e derruba lá, para a primeira instância, lá, qualquer acusação contra ele, ganha tempo, e nós sabemos que algumas acusações no Brasil demoram muito para andar, e, se a situação ficar muito difícil, ele pode tirar o time dele de campo aqui no Brasil, e aí ele pode ir lá para aquela região onde ele se gosta muito, Bahrein, é um lugar tranquilo, super democrático, Bahrein, para as mulheres, então, é fantástico, Bahrein, o Qatar, que também é um lugar muito bacana, Dubai, é uma democracia em Dubai, é como se fosse uma Atenas, daquela, Atenas do mundo clássico ali, né, muito bom, agora tem gente lá, é, que ele pode até, em último caso, porque não há tratado nem de extradição, que o Brasil até fica lá, viu, não pense que essa é uma hipótese absurda, não pense, não pense, porque tem ligações com a extrema direita aqui no Brasil, né, um pessoal que faz isso, derruba, luta, tal, gente que ama Himmler, né, eu sei de toda essa história, então, pode ser uma hipótese aí, colocada, né, então, não pense que essa dada, ninguém fica uma semana num local que é absolutamente inútil, você ficar uma semana, ficar em dois dias você resolveria, no máximo três, você não tem o que fazer, você faz motocicleta com uma dúzia de motos, uma dúzia, você não tem o que fazer, de graça, ali tem mais coisas, e que envolve o criminoso Dudu Bananinha, que é o homem, para aquela região, que deve operar, operar no sentido criminoso, que interessa a Urcrim Bolsonaro, registra isso daí, tem mais coisas do que, imagina, do que imagina a nossa van análise, parodiando um certo inglês, né, então, esse caminho, a gente tem que prestar atenção, eu acho, e os dados estão apresentando isso, eu li várias pesquisas, e tem algumas que estão, vai nessa semana que vai entrar, acho que vai ter duas ou três pesquisas, vai ter um oceano de pesquisa, pelo cenário apresentado, ele está derrotado, no segundo turno, ele nem chegará ao segundo turno, ele vai aceitar passivamente, ele sabe que a partir dali vai ter consequências legais, na justiça, por uma linguagem mais clara contra ele, ele vai tentar conturbar a cena política, que vai jogar brasileiros contra brasileiros, vai apostar, portanto, no confronto, na guerra, na morte, no sangue, Bolsonaro é sinônimo de sangue, Bolsonaro é sinônimo de fascismo, Bolsonaro é um totalitário, Bolsonaro é um criminoso, Bolsonaro é um homem cruel, Bolsonaro é um homem covarde, Bolsonaro é um homem que levou a maior tragédia sanitária da história do Brasil, que num país que esquece do que ocorreu ontem, as pessoas já não estão lembrando mais, que a impressão que dá é que tudo passou, tudo acabou, não é verdade, então, a tendência, que é o que eu desenho nesse cenário, é de que o Bolsonaro vá partir para o enfrentamento, quando fica claro, e isso vai ser para o voto, já de março e abril, porque você precisa fazer todas as mudanças partidárias, são seis meses antes, a eleição, o primeiro turno é dia 2 de outubro, reza a Constituição que o segundo turno é no último domingo, o último domingo é dia 30, então, desculpe, o primeiro turno dia 2, e o segundo turno lá no dia 30, é esse o cenário que está desenhado, e aí vai ser uma coisa interessante, vamos à história, desde que, de 97, com a emenda que levou à reeleição, todos os candidatos à reeleição venceram, o Fernando Henrique venceu a reeleição em 1998, no primeiro turno, Lula venceu em 2006 a reeleição no segundo turno, e Dilma venceu a reeleição no segundo turno em 2014, perfeito? Então, o presidente, quando concorre à reeleição, leva uma enorme vantagem, há um ponto interessante de ser destacado, o Michel Temer, é tão ruim o mordomo de filme de terror, mas tão ruim, que ele poderia ter sido candidato em 2018, a reeleição, a Constituição o permite, e por quê? Alguém pode falar assim, mas espera, ele já não tinha concorrido duas vezes a vice-presidente, em 2010 e 2014? Sim, mas não a presidente, ele estava no exercício da presidência da República, portanto, ele tinha todas as condições legais para ser candidato à reeleição, e ninguém pensou nisso, foi tão desastroso, o Michel, como eles falam, que eles gostam de uma intimidade, o Michel, que é o mordomo de filme de terror, o Temer, aquele amigão do Gedel, dos 51 milhões de reais, grande Temer, lembra a história do edifício em Salvador também? Que derrubaram o ministro da cultura, porque o Gedel queria que o edifício fosse o mais alto possível, não importa, que tinha tombado pelo patrimônio histórico na região, a presença de uma igreja colonial, isso tudo irrelevante, ele queria grana, e o Gedel é aquele que tinha, num apartamento abandonado em Salvador, na sala 51 milhões de reais, e até hoje, só aqui que é o quê, ninguém fala, e a origem do dinheiro, de onde veio tudo aquilo, o que aconteceu? E também amigo do Joesley, grande Michel, grande Joesley, uma figura impoluta também, grande pessoa, tem de continuar isso aí, lembra a célebre fase? Nós temos o Júlio César, sorte está lançada, atravessando o Rubicão, e tem o Michel, tem de continuar isso aí, é o Brasil, e temos o outro aqui, que diz que Joaquim Nabuco é negro, e que Napoleão foi à China, e tem o Beócio também do Bolsonaro, que diz aquelas idiotias, que nem vale a pena, se o cara broxou, não é culpa não é minha, é uma frase que também vai entrar nas frases lapidárias, contribuição brasileira à humanidade, grandes pessoas, o Michel, como eles gostam de falar, é o Temer, que eu prefiro, porque eu não quero ter intimidade com esse elemento, ele não concorreu à reeleição, foi tão desastroso, e agora, recentemente, ele começou a posar de estadista, e começou a espalhar que ele poderia ser vice, e ninguém quer ele, ele não é eleito síndico, e síndico não é eleito nada, ninguém quer saber do cara, agora estava em Portugal dissertando sobre o semipresidencialismo, quem é ele? Para falar sobre qualquer coisa, é uma piada, mas ele não concorreu à reeleição, por que eu estou querendo dizer isso? Então, voltamos, Lula, Fernando Henrique, reeleito em 98, Lula, reeleito em 2006, Dilma, reeleito em 2014, o Temer foi tão desastroso que nem pensou ser candidato à reeleição, e o Bolsonaro? O Bolsonaro vai ser, então, perceba, então, como nós temos três que se reelegeram, um que sequer concorreu, ele vai ser o primeiro não reeleito presidente da República Federativa do Brasil, claro, a emenda constitucional é de 1997, então, ele vai ser o primeiro, e na hora que isso ficar evidente, claro, que tudo indica, já por volta de março, abril, isso já vai estar claro naquele cenário, já com os pré-candidatos, já vai saber direito quem é quem, se o Ciro será o candidato do PDT, que tudo indica que será, se o Moro vai ser o candidato do Podemos, tudo indica que será, vamos agora, o PSDB se define mesmo o candidato, ou se vai buscar algum tipo de composição, o Lula vai ser o candidato do PT, apesar que tem muita gente que diz que não, já me informaram, falaram que ele está fazendo tudo isso para na última hora tirar o nome dele e substituir pelo Jaiminho, pode ser, pode ser que aí ele coloque o Jaiminho, não, mas é uma, é o que falam aí nos bastidores, né, e aí teria essa articulação, até ele para vice e o Jaiminho para presidente, existe uma possibilidade, Jaiminho é o nome, é uma homenagem que eu fiz ao Fernando Haddad, o grande Jaiminho, voltamos a uma citação, agora não do Chapolin, mas do filósofo Chaves, né, e a conversa lá daquela comunidade ali onde vivia e a chegada do carteiro, a citação do Chapolin foi logo no início da nossa conversa de hoje, quando eu disse, suspeitei desde o princípio, como diz o filósofo, mexicano, o México tem grandes filósofos, eu conheci um senhor, inclusive lá no centro, que ele era o coordenador, centro coordenador, difusor de estudos latino-americanos, Leopoldo Zea, e etc, etc, né, então só fazendo uma piadinha aqui sobre o Chapolin e o Chaves, mas vamos lá, o que interessa, portanto, aqui nessa nossa conversa de hoje é o seguinte, ele vai, é uma linguagem mais vulgar, ele vai melar o jogo, eu tenho insistido e não, pense o seguinte, vamos raciocinar, tudo o que ele fez até o dia 15, foram meses, não dias, e nem semanas, meses de desqualificação do Estado Democrático e Direito, ataque ao Supremo Tribunal Federal, ataque ao Parlamento, ataque à Constituição, ameaças, tudo o que eles fizeram em relação a ministros, ameaçaram de morte a quadrilha bolsonarista, e tudo aquilo insuflado, agora eu vi a Sara Geromini dizendo que fez reunião até com o general Heleno, pode ser que tenha feito, ela disse isso, né, disse, tá aí, aquela dos trezentos, lembra dos trezentos, que ela invadia, fazia aquilo, tal, 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 depois ela disse que estava sendo usada, poxa, agora que você descobriu, ela chegava em carro, com um motorista particular que descia, abria a porta de trás, vinha a líder dos trezentos, uma coisa patética, meio chanchada da Atlântica, Oscarita e Grande Otelo, tal, como vocês podem olhar no Google, depois entro no YouTube para ver, nem Sansão nem Dalila, aquelas coisas bem, era uma coisa ridícula, mas ela disse que estava sendo usada, esse pessoal, toda essa quadrilha bolsonarista, que fez tudo aqui, aqueles empresários nazis fascistas, toda aquela turma que eu já falei aqui, nem vou perder tempo de repetir o nome daquelas pessoas, horrorosas, recetidas, medíocres, mas que a justiça vai chegar lá, ao menos nesse espaço, eu vou cobrar, porque quando assumir o novo presidente, eu vou continuar a falar, olha, tem aquele, tem aquele, tem aquele, tem aquele, aquele é homofóbico, aquele é racista, aquele é antissemita, aquele não paga os impostos, como é que aquele lava dinheiro, e todo mundo sabe, aquele que lava dinheiro e construiu o império, e o império vai ruir, eu já vi tantos impérios ruir, tinha, lembra da IBF, que patrocinava o São Paulo, quando São Paulo foi campeão mundial, cadê a IBF? Era esquema, Paulo César Farias, cadê? Cadê? Onde foi? E aqueles outros impérios que tinha na época? Aqui teve coisas, na época do governo Coércio, nunca me esqueço da vejinha, aquela foto de um pentaflex, de um sujeito que tinha uma construtora aí, e tinha um pentapenta, sim, cinco, cinco andares, com tapete disperso ao lado da piscina, tal, cadê? Acabou. E o grande Aiki Batista, onde está? Não era o sétimo bilionário do mundo quando perguntaram quando é que você vai passar o primeiro? Era o Carlos Linn. Ele falou, que eu vou passar, eu vou passar, não sei se pela direita ou pela esquerda, cadê? Tendo no rio? Então, pera, tem uns aí que patrocina até time de futebol, que eu fico vendo, aguardem, aguardem lá na frente, quando tiver uma outra situação política, vai se fazer um levantamento, papapá, papapá, parará, e aí, aí eles vão dizer que estão sendo perseguidos, aí eles vão falar, em nome de Jesus, Deus no comando, inclusive esses que têm essas franquias religiosas também, que não são pessoas, porque uma coisa é o evangélico, é o pastor, é aquele que tem o seu ministério, falando seriamente, e que faz aquele trabalho, um trabalho religioso importante, muitos um trabalho religioso social, etc, etc. Outra coisa, aqueles que usam religião, e tem tantos, e vocês sabem de quem eu estou falando, que tem controle de rádio, de TV que não pode, nós somos um Estado laico, como reza aqui a Constituição, e que usam disso para ficar bilionários, uma dessas franquias, por exemplo, foi expulsa de Angola, corretamente, segundo a denúncia do UOL, semana passada, 120 milhões de dólares por ano, eles tiravam de Angola, então você imagina, e para onde vai esse dinheiro, como é que esse dinheiro é lavado, porque esse dinheiro depois, só, e sair via África do Sul, de acordo com o UOL, tem todas as informações, vocês viram, e tem outros todos aí, então tudo isso, amanhã vai ser outro dia, vai mudar tudo, agora, o Bolsonaro, e junto com essa caterva, vão fazer tudo para melhorar o jogo, e, olhe, ele percebendo, que ele está fora, já do segundo turno, e que ele não tem, já imagina esse homem, ser presidente da República, já por volta do mês de agosto, setembro, eleição dia 12, primeiro, ele já sabendo que está derrotado, o que ele vai começar a fazer no Brasil? Eu já estou antecipando, o que esse quadrilheiro, esse corrupto, homem cruel, covarde, ladrão, sócio do crime no Rio de Janeiro, todo mundo sabe, a investigação não anda no Rio, quando as coisas mudarem, vai ter nem andar, porque não anda, o episódio Marielle Franco, não sei se ele tem alguma ligação ou não, o Bolsonaro, não sei, não posso dizer não, nem posso dizer sim, eu não sei, ele era amigão do assassino, o Rony Lécio, vizinho dele, aqui na frente, amigão, cara de churrasco e tal, não sei se ele tinha mais coisas além disso, mas ideologicamente eles tinham uma aliança fantástica, ele condecorou um assassino, um homicídio, um matador de aluguel, o capitão Adriano, ex-capitão Adriano da PM do Rio, então, tudo isso, toda essa coisa toda, o tempo vai passar, as coisas vão aparecer, tudo isso, essas ligações criminosas, e não só dele, mas com toda a caterva, Bolsonaro, isso vai ser revelado, e a tentativa de melar o jogo, de jogar brasileiros contra brasileiros, vai estar presente, e em agosto, se ele sentir que já perdeu o jogo de outubro, que a eleição, insisto, é dia 2, aí ele vai começar, vai acusar as urnas, que está sendo roubado, vai acusar as pesquisas, vai acusar, os jornalistas vão ser perseguidos, teremos, na hora de coberturas, de eventos eleitorais, ele vai jogar a população, querendo atacar, ameaçar jornalistas, nós estamos falando com um criminoso, Bolsonaro é marginal, lembre-se, ele é um marginal, o que esse homem vai fazer, então, ele vai criar aquele clima, por isso, que os democratas, de diferentes correntes ideológicas, já fica atento, porque eu sei que o TSEC vai ser presidido, no momento da eleição, pelo ministro Alexandre Moraes, está fazendo esse trabalho anterior, correto, de ver a questão de fake news, mas eles vão pôr fogo aqui no Brasil, vão pôr fogo, com o auxílio, inclusive, desses criminosos, e com o pé, lá no Oriente Médio, e com gente, que tem relação com mercenários, ali na África Negra, nas guerras civis, o Dudu Bananinha sabe, Dudu Bananinha sabe, e o pai usa o filho para fazer esse trabalho sujo, então, esse pessoal vai querer pôr fogo no Brasil, e nós temos que defender o nosso país, porque o país dele não é o nosso, é os Estados Unidos, Estados Unidos, o Bananinha tem os Estados Unidos, quem coloca a bandeira americana como seu símbolo, não é brasileiro, como forma de identificação, coloca a bandeira americana, não é brasileiro, então, eles estão aqui por acaso, eles estão aqui para sugar o nosso país, numa relação, eu falo, claro, guardadas de 20 proporções, como se fosse um sistema colonial, metrópole, colônia, tem um exclusivo metropolitano, claro que, isso daqui está muito, eu presumo, graças a ampla bibliografia, consultei, está muito bem explicado aqui, no meu livro, mas eles pensam o Brasil desse jeito hoje, para tirar tudo, e levar lá para os Estados Unidos, esses brasileiros, brasileiros, coisa alguma, e eles não têm essa noção, insisto, de pertencimento, veja o episódio da Bolsa de Valores, a história lá do touro, lá que puseram, não é uma coisa ridícula, esses caras são ridículos, essa turma é ridícula, mas é o espírito do bolsonarismo, todo bolsonarista é ridículo, desses fanáticos, não estou falando que votaram nele em 2018, que ali era uma conjuntura muito determinada, já falei tantas vezes sobre, mas esse pessoal é ridículo, é patético, pois o autor, o Bananinha, não foi se fantasiado de shake, com a mulher e a filha, ele é ridículo, esse pessoal, é rastaquera, o meu conceito, elite rastaquera, é incrível como, eu estou me autologiando, veja que cara bacana, como ele é perfeito, como ele explica o Brasil, lembrar da palavra, origem francesa, lembrar da opereta do Offenbach, a vida parisiense, lembrar até do Barão do Rio Branco, na biografia do Barão do Rio Branco, tem a passagem, ele estava lá, jovem estudante, recém formado, mas é isso, elite rastaquera, é essa turma, é lá do touro, é aquele pessoal, eu vejo os que foram viajar com o Bolsonaro, aquele pessoal, dá medo olhar aquele pessoal, é um pessoal feio, mal vestido, inculto, é aquela coisa horrorosa, aquele sujeito que se passasse na tua casa, na calçada, você ficava com medo, quando passasse aquela turma, aqueles ministros do Bolsonaro, aquela catéria, que ele levou lá para o Oriente Médio, agora dá medo, os caras trancam, trancam, as caras ficam com medo, você imagina, tem lá o cantor evangélico, que não se elegeu, aquela turma patética, você vê aquelas figuras, você fala assim, tudo pilantra, eu estava vendo lá, um outro lá, tem o sanfoneiro, tem umas figuras horrorosas, é elite rastaquera, então, ele vai mobilizar tudo isso, para querer melar o jogo, aí, vamos ver se a nossa constituição, cidadã, como diz o doutor Ulisses, ela resiste às instituições, essa tentativa, que o criminoso Bolsonaro, com certeza, fará, a partir do momento, que ver que não tem a mínima chance, de chegar ao segundo turno, que ocorrerá, então, e a partir dali, tem de haver resposta, e, não será absurdo, se até o vice-presidente da República, tiver de assumir a presidência, em algumas circunstâncias, se ele for candidato, aí é outra história, ele pode ser candidato, ao governo de estado, como estão falando, a Senado, pelo Rio de Janeiro, e tal, aí, segue-se o que determina a constituição, presidente da Câmara, ou, depois, presidente do Senado, presidente do STF, pela ordem, tem de seguir sempre, o que determina a constituição, é isso, se você gostou dessa, e, e tantas outras lives no meu canal, e está entre os 645 mil inscritos, muito obrigado, mas, muito obrigado mesmo, porque o canal é isso, é um canal que busca uma reflexão original, com base sempre na história, no conhecimento histórico, eu não digo que o Napoleão esteve, na China, e nem que o Joaquim Nabuco é negro, e não digo as idiotias do Beosso, que estão na presidência da República, não, aqui é buscar uma, e as entrevistas, sempre, e teremos várias agora na semana, para buscar uma reflexão original, sobre o que está ocorrendo aqui no Brasil, então, esse aqui é o nosso, é o nosso objetivo desse canal, e você que gosta do canal, indica um amigo ou amigo, canal do YouTube, Marco Antônio Vila, indica para ativar as notificações, coloca like no que vocês gostarem, usar, como vocês bem fazem, a página dos comentários, eu lembro também, que nós criamos clube, clube de membros, clique lá, tem duas formas de fazer parte do clube de membros, é muito simples, muito legal, muito bacana, e tenho certeza, que vocês vão gostar, é um conteúdo, que a gente vai produzindo, durante o mês, e vai alimentando o canal, vocês vão ver, que é bem legal, no Twitter, pode nos seguir, pelo Vila Marco Vila, Instagram, arroba, Marco Antônio Vila, oficial, e na plataforma de cursos, www.cursovila.com.br, lá tem os três cursos, que oferecem, História Política das Constituições Brasileiras, História do Tratador Militar no Brasil, o que é fascismo, basta, portanto, acessar, www.cursovila.com.br, e, por fim, e não menos importante, dia 13 de dezembro, segunda-feira, a partir de, ou das, é mais correto, a partir das 17 horas, às 5 horas da tarde, se assim preferirem, na Livraria da Vila, no Shopping Genópolis, aqui em São Paulo, é onde pode ter acesso, pela Praça Marechal de Adoro, o metrô, os ônibus que tem, no caso, o transporte coletivo na Angélica, e para a estacionamento de carros, uma ampla, espaço para estacionar os carros, o lançamento do meu livro, Um País Chamado Brasil, a História do Brasil, do Descobrimento ao Século XXI, lá eu estarei, então, no lançamento presencial. Aguardo todos vocês, nos vemos amanhã, então, até! Até! E aí E aí E aí E aí E aí